Você está filmando eu? Olha o madira Olha lá Olha o carro Quem não gosta de uma porra dessa? Como rodar um peão com o Jaime? Ai que bonitinho Eu fico com 10 anos de idade Ô filha da puta Não dá É que ele pula muito Espera aí, filha da puta vai rodar mais Chacubi Chacubi Olha o cara Vai português Aê garoto Deixa estabilizar Você nunca brincou com isso? Não, meu Olha aí É por isso que eu me amo Eu continuo o menininho Vai pro Facebook Olha cá Olha cá